No Minecraft Java você consegue fazer uma ponte assim E no Minecraft Bedrock você consegue fazer uma ponte assim E hoje eu vou te mostrar diversas diferenças entre o Minecraft Java e Bedrock Especialistas dizem que o ser humano só consegue raciocinar depois de um segundo Será que você consegue se inscrever no canal a partir de agora? Vai! O tempo vai acabar! Se você conseguiu, você bateu o recorde, então você é muito mais rápido que a maioria da população Bora pro vídeo! Que tal a gente fundir um portal do Nether com um portal do Finn? Se você fizer isso no Minecraft Java, automaticamente o portal do Nether quebra Já no Minecraft Bedrock o portal se mantém, então os dois portais ficam conectados E ainda falando sobre os portais do Finn Se você colocar uma cerca debaixo do portal do Finn do Java e pular no portal, você entra no End Já no Minecraft Bedrock, se você colocar uma cerca debaixo do portal e subir em cima dele, nada acontece Você fica flutuando em cima do portal No Minecraft Java, se o Creeper com efeito de poção explodir, automaticamente ele deixa a radiação de poção no local Então se você passa lá, você fica com poção Já no Bedrock, quando o Creeper explode, ele não deixa os rastros de poções No Minecraft Bedrock, você consegue recolorir blocos No Minecraft Java, você não consegue recolorir os itens do jogo No Minecraft Java, você não consegue tingir a água do jogo Já no Minecraft Bedrock, você não só consegue tingir a água do jogo, como também utilizar elas para tingir a lã Entre as versões Java e Bedrock, diversos itens possuem nomes diferentes Na Bedrock, o bot chama barco e a bancada chama bancada Já na Java, o barco chama bot e a bancada chama bancada de trabalho Tá, isso é apenas dois dos dez itens de nomes completamente diferentes que tem no jogo Se você conhece algum dos outros, comenta aí embaixo E ainda falando sobre barcos, no Minecraft Java, você consegue ficar em cima deles Já no Minecraft Bedrock, isso é impossível No Minecraft Java, o suporte de armaduras é muito simples E ele não possui braços para você conseguir equipar uma espada Já no Minecraft Bedrock, temos o melhor suporte de armaduras Nele, nós conseguimos mudar todas as posições do personagem Inclusive, equipar ferramentas de ataque, como espadas e escudo Caraca, isso é da hora demais Você pode não saber, mas o zumbi do deserto é dois pixels maior que o zumbi do Minecraft normal E no Minecraft Bedrock, o zumbi do deserto bate a cabeça nos dois blocos de altura e não consegue entrar em túneis Já no Minecraft Java, o zumbi consegue passar atravessando a cabeça Ai, isso aqui não é nada realista Não tá funcionando Ai Eu tenho absoluta certeza que você sabe que bolas de neve não conseguem pegar fogo E eu vou te mostrar que você tá completamente errado Se eu tirar bolas de neve contra um fogo e pegar um aldeão, nada acontece Bom, pelo menos no Minecraft Java E no Bedrock? No Bedrock você consegue incendiar mobs a remessando entidades através do fogo E todos eles pegam fogo Mas até aqui, qual é o Minecraft que você mais joga? Java ou Bedrock? Comenta aí embaixo o porquê O winter do Minecraft Bedrock nasce completamente branco E ele possui poderes especiais a mais que o Java Além dele ser completamente mais rápido e mais difícil de enfrentar Já o winter da versão Java quando nasce Nasce com efeito especial, tem o dobro de vida a menos e é muito mais fraco E aí, quais os winter você gosta de enfrentar? O winter da Java ou da Bedrock? Comenta aí embaixo Bom, até aqui a gente pode ver que o Minecraft Bedrock tem muito mais coisas realistas que o Minecraft Java E dessa vez não é diferente No Minecraft Java você não consegue colocar itens de redstone dentro da água Bom, já no Minecraft Bedrock você consegue colocar qualquer coisa de redstone dentro da água E elas ainda funcionam Por que, Mojang? Não tem isso no Java? Coloca logo Todo mundo sabe que se você colocar um pistão O bloco de distância do bloco de redstone Ele não deveria acionar Bom, ele não deveria acionar Pelo menos não na versão Java Na versão Java o pistão aciona sem motivo nenhum Tá, pra falar que não tem motivo nenhum É porque debaixo do bloco de redstone Tem uma redstone invisível que você não enxerga É um bug que acontece e que a Mojang nunca corrigiu Na verdade isso é muito útil pra criar sistemas de build switch Mas não fala muito não pra Mojang não tirar esse bugzinho, viu? Que ele é muito útil, pode não parecer Mas ele é muito útil Igual o seu like Já deixou o like aí embaixo? Então deixa o like e se inscreve no canal Cana de açúcar e caco É um dos poucos itens que você não consegue colocar farinha de osso Bom, pelo menos no Minecraft Java, né? Porque no Minecraft Bedrock você consegue fazer cana crescer com farinha de osso Mais uma vez o Bedrock destacando em realismo Fazer um barco no Minecraft Bedrock é mais complexo Você utiliza madeira e também uma pá pra simular o remo Já na versão Java não precisa de pá Apenas madeira Se você colocar uma pá, nem funciona Mais uma vez o Minecraft Bedrock sendo mais realista No Minecraft Java você não consegue colocar botões em muralha Já no Minecraft Bedrock você consegue O que é isso, cara? O Minecraft Java tá ruim pra caramba, hein? Mojang, arruma isso pra nós Uau No Minecraft Java você consegue queimar gelo Tá, isso aqui não é nada realista Já no Minecraft Bedrock... É, isso já era esperado de acontecer Não dá pra queimar gelo No Minecraft Bedrock a neve se comporta de maneira mais realista Ela estaca e consegue entrar dentro de flores Já no Minecraft Java ela nem estaca, ela quebra e não consegue colocar ela dentro de nada Na verdade ela quebra todas as flores que você bota em cima Que tragédia No Minecraft Java você não consegue empurrar blocos como baú, fornalha e outros itens como funil Tá, eu não sei se isso seria vantajoso ou não Mas de qualquer forma eu daria pra fazer muita coisa com isso, né? E no Bedrock, você acha que dá pra empurrar? Comenta aí embaixo se você acha que dá pra empurrar Se você disse que dá pra empurrar, você acertou O pistão da Bedrock consegue empurrar tudo Fora que o pistão da Bedrock também tem um detalhe em 3D aqui muito da hora Uau No Minecraft Bedrock você consegue eliminar papagaios dando biscoito de chocolate Assim eles ficam envenenados e infelizmente acabam indo pro céu Não E no Minecraft Java ele morre instantaneamente Não dá nem tempo de envenenar E um aviso muito importante de utilidade pública Não dê chocolate para animais de estimação Chocolate pra animais é igual a veneno Não dê, não dê Comenta pra todo mundo e espalha essa informação Chocolates em grande quantidade em animais é igual a veneno Não dê nunca pra animais de estimação chocolates Muito menos um biscoito de chocolate igual a esse daqui Ah, e tem uma coisa muito interessante entre as duas versões do Minecraft É que cada uma tem suas peculiaridades, vantagens e desvantagens Sabe o que é mais legal do que isso? A partir de 2022, quem tem o Minecraft Java tem direito a jogar o Minecraft Bedrock E quem tem o Minecraft Bedrock pode jogar o Java gratuitamente sem precisar pagar nada Basta ter a conta da Microsoft vinculada ao seu Minecraft Então todo mundo pode ter tudo e jogar de todos Não tem mais preferido e nem melhor Cada um, ambos são bons No Minecraft Bedrock, colocar uma porta no fundo da água não gera vão de ar Já no Minecraft Java, colocar uma porta na água gera um vão de ar E você consegue inclusive respirar por dentro dele Tá, eu não sei se isso é uma desvantagem ou uma vantagem Se você acha que isso é uma vantagem, comenta aí embaixo Agora sabe o que é mais da hora depois de colocar a porta dentro da água? É você pintar o escudo com a cor que você quiser No Minecraft Java você consegue pintar o escudo utilizando o instandarte Caraca, olha que legal o meu escudo rosa Haha, que da hora Já no Minecraft Bedrock você não consegue pintar o escudo Urgh, que raiva! E ainda sobre os escudos, no Minecraft Bedrock você não consegue se defender com o escudo clicando com o botão do mouse É apenas agachando Quando você agacha, automaticamente o escudo se defende É a única alternativa que você tem de usar Isso não é um ponto negativo não Isso foi feito pra poder facilitar quem joga no Minecraft de celular ou tablet Já no Minecraft Java você pode se defender apenas clicando com o mouse E se você agachar o escudo não defende Você pode fazer os dois Você tem um comando a mais Mas pra quem joga no PC não vai fazer tanta diferença É mais fácil de se defender E tem alguma diferença a mais que eu não mencionei nesse vídeo? Comenta aí embaixo pra eu fazer uma parte 2 desse vídeo Mas e você? Qual o Minecraft que você mais joga? Java ou Bedrock?